Salve, quebrada. Que saudade eu tava de vocês, hein? Achou mesmo que eu ia subir assim, sem dar nenhuma explicação? É porque eu precisava tirar uns dias de férias, dar uma geral da casa, alugar meus móveis, criar um hit. E não é que deu certo? Pois é, agora eu sou o verdadeiro MC Capeta da Chapa Quente. Produzi umas músicas lá no estúdio da fábrica de cultura. Cês sabem que eu sou um funcionário top de lá, né? Aquele de quebrada mesmo. Eu mandei essa aqui lá, ó. Patiúcia! 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 Chegando na fábrica sem nada pra fazer Fiquei esperando minha amiga aparecer Esqueci o crachá, a camisa e a blusa Mas estou sentindo falta da minha amiga Patiúcia! 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 Patiú A camisa e a brusa, mas estou sentindo falta da minha amiga E não é que bombou, geral cantando na bomba da língua, Catiúcia é a minha cachorra Acho que não contei para vocês, mas era minha melhor amiga O que mais me chamou a atenção nessa pandemia Era quando ela acordava de madrugada para ficar arranhando a porta Até que um dia eu acordei de madrugada e joguei um travesseiro nela para ela parar Mas ela não parou Chamei ela três vezes e nada adiantou O mais sinistro foi eu ter ouvido o latido dela que estava a todo momento do meu lado Depois disso, mano, decidi levar ela para o sítio da minha tia Pois lá, eu me sentiria mais seguro Mesmo não estando aqui, eu sinto como ela se estivesse presente a todo momento Depois disso, mano, lancei vários hits E vou ir soltando para vocês Espero que vocês tenham gostado E até o próximo capítulo, quebrada Se cuidem